A vida é feita de escolha Mas tu escolheu, não me escolher Agora que eu tô de boa Tu tá querendo me querer Tem outra boca frequentando a minha boca Tem outro corpo me ensinando o que é prazer Agora é tarde demais pra você Sabe o amor que tu não foi outro que ser E tá cuidando bem melhor do que você Sabe o amor que tu não foi outro que ser E tá cuidando bem melhor do que você E tá cuidando bem melhor do que você E tá cuidando bem melhor do que você A vida é feita de escolha Mas tu escolheu, não me escolher Agora que eu tô de boa Tu tá querendo me querer Tem outra boca frequentando a minha boca Tem outro corpo me ensinando o que é prazer Agora é tarde demais pra você Sabe o amor que tu não foi outro que ser Uou, 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 uou Isso é Galícia Em ti faltou fidelidade Em mim sobrou ingenuidade Que covardia a mente com quem foi de verdade Amando pelo doido sofrimento foi em dobro Pra mim foi sentimento, pra você foi só um jogo E nos cinquenta do segundo tempo eu abri o olho Baby você mentiu, por tanto tempo me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby só me usou, por tanto tempo você me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby só me usou Baby só me usou Em ti faltou fidelidade Em mim sobrou ingenuidade Que covardia a mente com quem foi de verdade Amando pelo doido sofrimento foi em dobro Pra mim foi sentimento, pra você foi só um jogo E nos cinquenta do segundo tempo eu abri o olho Baby você mentiu, por tanto tempo você me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby só me usou Baby só me usou Por tanto tempo você me enganou Na verdade você nunca me enganou Na verdade você nunca me amou Na verdade você nunca me amou Baby só me usou Baby só me usou Baby só me usou Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Pra tocar seu coração Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito A saudade apertando no peito Tô sabendo que não para de chorar Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? E se é Galícia que quando estou longe me liga querendo saber aonde estou Fala que me ama, que me quer, que eu sou o seu amor Será que é verdade o que falar? Será que em você se eu posso acreditar? Se estou perto, me esnova, não quer me amar Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais no coração, não queria te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa peste pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se foi eu a culpa dessa peste pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa, alguém em meu lugar Talvez eu pedi pra me contar de vez Vou chorar, vou sofrer, mas o tempo eu sei vai curar Essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais no coração, não queria te perder Esse amor é tudo Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa peste pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se foi eu a culpa dessa peste pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Simbora que essa é nossa Simbora que essa é nossa Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa festa, você me perdoa, mas ouça Amor é tudo, já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se foi eu a culpa dessa festa, você me perdoa, mas ouça Amor é tudo Amor é tudo Depois da meia-noite, tudo acontece embaixo dos lençóis Pela janela do quarto, a lua admira a cena entre nós Esse fogo, tão gostoso, vira eclipse o teu corpo cobrindo o meu Entre beijos, o desejo faz a gente delirar Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Beijar sua boca, te senti sem roupa Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Vem, te necessito, você sabe disso Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Beijar sua boca, te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Vem, te necessito, você sabe disso Depois da meia-noite, tudo acontece embaixo dos lençóis Pela janela do quarto, a lua admira a cena entre nós Esse fogo tão gostoso, vira eclipse o teu corpo cobrindo o meu Entre beijos, o desejo faz a gente delirar Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Beijar sua boca, te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Vem, te necessito, você sabe disso Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Beijar sua boca, te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar, louca pra te amar Vem, te necessito, você sabe disso Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim Eu quero a metade de mim que é você O riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu quero a metade de mim que é você O riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Isso é galícia Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei que seu coração gritou por mim Eu sei que tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei Bebada fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei que seu coração gritou por mim Eu sei que seu coração gritou por mim Ligando a cobra Ligando a cobra Chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei Bebada fora de hora, que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Vamos embora de mais sucesso! Nunca pensei que eu fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Você chegou, foi como chuva de verão E me levou pro fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei que eu não vivo sem você O seu amor me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento pode me dizer Porque agora sou feliz contigo Não darei motivos pra você fugir de mim Meu grande amor É minha estrela, é o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu o meu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eita, pauzinho gostoso Simbora que isso é Galícia Meu grande amor É minha estrela, é o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu o meu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Esse é pra recordar Vem com a Galícia Seu amor é assim Enfeitiça E me faz ter Desejos demais Ele é demais Como ele me seduz E me dá paz Ai, juro que era só você Se alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo Já passou Pode acreditar Não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém E eu pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Oh, 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 oh Eu juro 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 Vencei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que tu fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas ou alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E deu o amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu viver Chora safona Hoje eu sei Não me queres Nem sente a falta Do meu calor Já lutei Fiz loucuras Te enganei Mas por favor Requeça as mágoas Do coração E vem pra mim Se eu te perdi Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você O teu cheiro O teu cheiro Minha pele Não consigo Mais fugir Das lembranças Do passado Quando te fiz Tão feliz Esqueça as mágoas Do coração E vem pra mim Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que eu vivi Com você Vem com a Galicia Eita, porrazão Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão E é por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado A gente amar sem ser amado O que será que ele está fazendo? Agora Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pros teus braços E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos Irão se encontrar Baby, tente perdoar Eu te amo até demais E não dá pra viver assim Insisto em tentar mesmo assim Eu me enganei Sonhei Eu não quis ver E fiz meu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Sempre que te vi logo Ficava pensando Por que não dei valor Jamais vencei sentir na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Você está em mim E não tem medo E não tem medo E não tem medo É isso Que é isso E não tem medo